Essa cocada sabor tá de moleque, de amendoim, dois reais aqui na banca, aí chega um, de vez em quando a mente, chega um, vez em quando a mente, de vez em quando a mente, chega um não é um doce não, chega uma pessoa e quer escolher o doce, ah, mas eu tô pagando, eu posso escolher, mas acontece que pesa 60 gramas, vai escolher o maior, sendo que tudo pesa 60 gramas, aí eu fico pensando com a cabeça, pensante, quem sabe então, esse daqui vem por exemplo a mente, 50 amendoim, aí ele escolhe um que vem 51 amendoim, ou 51 e meio, ou alguma coisa assim, mas tudo pesa 60 gramas, o peso é o mesmo, né, é o peso, peso líquido não, não tem nada de líquido aqui não, é sólido, né, peso sólido, então não adianta de nada querer ficar escolhendo o maior, sendo que o peso é a mesma quantidade, valeu gente!